Fala galera, a Campadrone na área e hoje estou trazendo pra vocês o vídeo da curva mais famosa de Ubatuba, a Praia Grande. Fiquem aí com nossas belas imagens, eu vou pedir pra vocês que chegaram até a nossa página, seguir a gente aqui no Instagram, no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. É a Campadrone, eu posto bastante coisa referente aos passeios que a gente faz, praias, campings e cachoeiras. Sempre filmado pela lente de um drone. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!